É Miguel do Jesu Mita! Cecília da Clos de Ombro e Maqui Bozeiro! Bora, preta, pra você! Cheguei no Baixa Meia Negra pra dançar Se requebrando volta pra gerar O forrozinho tava bom de vão Tá chamando a preta, o cara te chamando de ser Cheguei no Baixa Meia Negra pra dançar Se requebrando volta pra gerar O forrozinho tava bom de vão Tá chamando a preta, o cara te chamando de ser Paraparapá, parapá, parapá Paraparapá, parapá, parapá Paraparapá, parapá, parapá Tá chamando a preta, o cara te chamando de ser Paraparapá, parapá, parapá Paraparapá, parapá, parapá Paraparapá, parapá, parapá Tá chamando a presa, vai te chamando o vinteiro Cheguei no baixo, a meia nega presa ou só Se é quebrou no canto, vai gerar O borrozinho da babó de mar Tá chamando a presa, vai te chamando o vinteiro Cheguei no baixo, a meia nega presa ou só Se é quebrou no canto, vai gerar O borrozinho da babó de mar Tá chamando a presa, vai te chamando o vinteiro Parabarababa, tiquiquiti Parabarababa, parababa Parabarababa, parabarababa Tá chamando a presa, vai te chamando o vinteiro Parabarababa, parabababa Parabarababa, parabarababa Parabarababa, parababa Só chama na presa, vai te chamando o vinteiro Olha o preta, vai o parceiro Olha o Maguinho Correiro Parabarababa 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 Obrigado.